Eu quero que você preste bem atenção nesse vídeo que a gente vai passar pra você aqui agora do nosso grande parceiro, o Miguel Gentilini. Isso, o Miguel Gentilini, exatamente. Olha só, gente, ele é um atleta de Karatê e ele está classificado pra participar, gente, de um campeonato lá em Londres. Preste bem atenção, lá em Londres, exatamente. Ele é daqui do nosso Norte Pioneiro. E ó, ele tem uma mensagem especial pra você. Então, empresário que apoia no esporte, apoia o esporte, o Norte Pioneiro. Ajude com qualquer quantia, tá bom? Ele está precisando de ajuda justamente pra custos de viagem, essas coisas. Inclusive, tem algumas empresas, ProTorque, por exemplo, uma das maiores aqui do Norte Pioneiro, se não a maior, já está ajudando o atleta, mas só que ele precisa de mais ajuda. E ó, vai carregar o seu nome pra fora do país. Olha só que bacana, gente. Pode colocar o recado dele, por gentileza, produção? Olá, eu sou o atleta Miguel Ângelo Gentilini, atleta da Seleção Brasileira de Karatê, Vadokai. Fui convocado pela Seleção Brasileira para estar indo competir o Campeonato Mundial de Karatê em Londres, Inglaterra, agora dia 25 e 26 de agosto. Minha viagem está programada para a saída do Brasil dia 19 de agosto. Todas as despesas são por conta de cada atleta, então eu consegui alguns patrocínios, mas falta um valor muito alto ainda. E eu preciso do apoio de vocês para realizar esse sonho e conquistar o tão sonhado título mundial. Eu treino Karatê desde os meus dois anos de idade, hoje eu tenho 23 anos, então foram vários anos de treinamento e competições, vencendo vários títulos brasileiros, regional, paulista, já fui integrante da Seleção Paulista de Karatê. E agora eu vou mostrar meu highlight com algumas das minhas lutas no Karatê, MMA, Jiu-Jitsu e no K1. Então eu agradeço quem puder me ajudar. E agora eu vou mostrar meu highlight com algumas das minhas lutas no Karatê, MMA, Jiu-Jitsu e no K1. Jiu-Jitsu e no K1, Jiu-Jitsu e no K1. Jiu-Jitsu e no K1, Jiu-Jitsu e no K1. Legenda por Sônia Ruberti